e qual o melhor óleo do motor para sua moto gente olha só todas as marcas de óleo do mercado são excelentes roda mil quilômetros de boas ou até 1.500 ou 2.000 se você quiser e é claro depende muito do estilo de pilotagem se você é um carinha que roda acima dos 100 por hora é bom nunca passar dos mil quilômetros você é um carinha que roda de boas ali 60 70 quilômetros você pode rodar até 1.500 sem medo nenhum tá ligado e é claro que tem olhos aí para 2.000 para 3.000 mas isso depende também da região onde você mora se é quente se é frio se você corre muito se anda devagar a margem de segurança que todos nós recomendamos é mil quilômetros porque a partir dos mil quilômetros o óleo começa a baixar o nível perder um pouco do poder de lubrificação da viscosidade dele então é bom não arriscar porque se faltar óleo lá no motor vai fundir a biela e você vai gastar aí entre 900 e mil e 300 reais para arrumar sua motoca sua companheira e o óleo hoje em dia tem a partir de 13 reais de 15 de 20 de todos os valores então não arrisque se possível troca o óleo com mil quilômetros e se você quiser rodar um pouquinho mais não se esqueça de semanalmente ou quase diariamente tá desenroscando ali a vareita do óleo e acompanhando o nível do óleo se tiver baixo completo se tiver muito baixo corre para a oficina para a loja e troca o óleo galerinha beleza